As TVs da TCL vêm cada vez ganhando mais o mercado brasileiro. Isso porque ela traz muitas tecnologias aliadas a um preço baixo. E nesse vídeo eu vou te mostrar 5 razões do porquê vale muito a pena investir no modelo C825 da empresa. O meu nome é Rafael e seja muito bem-vindo ao canal em VotoTech. E tenho que te lembrar que se procura preço baixo é no grupo de descontos do EnvoltoTech no WhatsApp que vai encontrar. Tô deixando o link de acesso na descrição do vídeo e no comentário fixado. Em primeiro lugar eu vou listar o maior destaque que essa TV traz, que é a sua tecnologia mini LED. Hoje em dia no mercado nós temos basicamente dois painéis de TV, os OLED e painéis de LED. O OLED em relação à qualidade de imagem, no meu ponto de vista, é o melhor que existe hoje em dia. Porém, o ponto fraco dele é estar sujeito ao burn-in. Problema que naturalmente ocorre nas TVs OLED, que em resumo é a retenção da imagem. Ou seja, imagina que você tá jogando algo ou assistindo algum vídeo na TV. Sabe aquele logo da emissora? Então, ele nunca mais sai dali. Por mais que você mude de canal, coloque em um aplicativo do tipo Netflix, Prime Video da Vida, o logo daquela emissora vai estar sempre ali. E isso é muito, mas muito ruim. E com isso nos resta o LED. A tecnologia de TVs com LED vem com o tempo sofrendo várias mudanças e vários aprimoramentos. Aonde nessa linha chegamos hoje em dia na tecnologia mini LED. O mini LED é como o próprio nome sugere. Ou seja, no painel, na parte de trás, no backlight, nas luzes que iluminam a tela por trás, nós temos minúsculos LEDs. Mas o que isso tem de bom? Com esse mini LED, o modelo C825, em resumo, é capaz de trazer melhores imagens. Imagens mais bonitas e com maior brilho do que TVs de LED convencional e até mesmo do que TVs OLED. Claro que, comparando com o LED, ela ainda perde alguns pontos. Mas na C825, esse problema de burning, você pode ficar tranquilo que você não vai ter. Essa tecnologia, ela não é suscetível a esse tipo de problema praticamente crônico que nós temos nos painéis OLED das TVs. Com isso, o mini LED, hoje em dia, se torna a melhor tecnologia que se pode ter em uma TV. E a C825 tem isso. Então, no primeiro motivo do porquê comprar a C825, é a tecnologia mini LED. O que nos leva ao segundo motivo, que é o nível de preto e o contraste dessa TV. Como eu mencionei, o mini LED se trata de pequenos LEDs no backlight da TV. Esse que projeta a luz e faz com que a imagem apareça. Pois bem, quando nós temos uma TV convencional, esses LEDs são maiores. O que faz com que o nível de preto não seja tão bom. E que, automaticamente, faz com que o contraste não seja tão bom. Com esses pequenos LEDs, a C825 da TCL consegue controlar melhor essas luzes. Fazendo com que áreas que deveriam ser escuras, sejam de fato escuras. Aumentando o contraste e deixando tudo mais bonito. E como eu mencionei, ela ainda traz mais brilho, o que aumenta ainda mais a questão do contraste. Ou seja, só nesse conjunto, nós já temos uma ótima qualidade de imagem. Então, no segundo ponto do porquê vale a pena comprar a C825, está o nível de preto e o contraste que essa TV traz. E pra você ver como são as coisas, né? O terceiro lugar também compõe a imagem, que é a tecnologia que é LED. Mas não só ela, todas as tecnologias que essa TV traz. Mas, como falei primeiro no QLED, vamos começar com ele. O QLED é uma tecnologia de aprimoramento de cor, que é a tecnologia de pontos quânticos. De forma rápida, a função do QLED é trazer melhores cores às TVs que possuem tal tecnologia. Então, quando a gente une o mini LED, que gera melhores pretos, tem mais brilho, maior contraste e ainda colocamos o QLED, fechou a questão da imagem. Nós temos uma TV sensacional, quando o assunto é imagem. E como eu sei que tem pessoas que têm esse modelo de TV, eu peço pra vocês, comentem aqui o que vocês acham da imagem dessa TV. É ou não é sensacional? Bom, mas o QLED é só uma das tecnologias que ela traz. Além disso, o modelo C825 ainda traz as tecnologias Dolby Vision e Dolby Atmos. Tecnologias essas que se trata de um tipo de HDR, mas não só um HDR, e sim o melhor sistema de HDR que nós temos hoje em dia. E o outro, o Atmos, é o melhor recurso de som surround que temos atualmente. E essa TV traz os dois. E ainda mais, pelas tecnologias do mini LED, nível de brilho e etc que ela traz, essa TV é a única que eu realmente percebi uma grande diferença quando se utiliza tais recursos. A imagem, por conta de tudo que eu mencionei, e o áudio, eu comento no próximo item. Mas, antes de eu passar pro próximo item, ela ainda traz o IMAX Enhanced, tecnologia presente atualmente no Disney+. Em teoria, ela também aprimora a questão da imagem e do som. Ou seja, por aí, caso você opte por comprar esse modelo, você já viu que você vai ter uma ótima imagem, e tudo indica que um ótimo som, né? Então, em terceiro lugar, são as tecnologias embarcadas na C825. Mas, peraí, antes da gente continuar, você já deixou o seu like? Não? Então, bora dar aquela força pro canal. É o seu like e a sua inscrição que faz ser possível eu trazer vídeos aqui pro canal EvoTotec. Então, bora dar aquela moral, vai? Já larga aquele like e se inscreve. E deixa um comentário aí também. Isso gera engajamento e faz com que o YouTube indique esse vídeo a muitas outras pessoas. Ah, se não me segue também no Instagram, me segue lá. Por lá, eu sempre coloco enquetes de quais modelos de TV o EvoTotec deve adquirir. Então, se ainda não tá seguindo, você tá perdendo tempo. Agora sim, bora continuar. Já no quarto lugar, nós temos o sistema de áudio dela. E sim, até o momento, pelo menos, essa é a TV que eu testei que tem o melhor sistema de som e que causa mais impacto. Isso simplesmente porque ela traz uma soundbar integrada e um subwoofer integrado na parte de trás da TV. A C825 possui dois tamanhos de tela, 55 e 65 polegadas. No tamanho de 55 polegadas, o som dela é de 50 watts. Já no de 65, nós temos 60 watts. O que, por si só, em uma TV é muita coisa. Isso quando nós falamos em potência. Mas, claro que, com uma soundbar integrada e um subwoofer, não é só a potência, e sim a qualidade que essa TV entrega. Primeiramente, ela traz o sistema de 2.1 canais. Sistema esquerdo e direito de alto-falantes, esses que ficam na soundbar. E o ponto 1, que é o subwoofer, que tá na parte de trás. E confesso que, com essa TV, é muito difícil que você ainda ache necessidade de uma soundbar. Mesmo que essa tenha um subwoofer separado. A qualidade sonora e potência que a C825 entrega, é realmente sensacional. E lembrando que, toda essa potência e qualidade, ainda faz uso tanto do iMacs e Handset, quanto do Dolby Atmos. O que torna a tecnologia Dolby Atmos aqui, muito mais interessante, do que em praticamente toda concorrência, que também traz esse recurso. Então, em quarto lugar, fica a qualidade absurda no áudio que essa TV tem. E em quinto lugar, nós temos funções pra você que gosta de videogame. Esse modelo é muito completo pra quem tem os videogames da atual geração. O Playstation 5 ou o Xbox Series. Ou mesmo, pra quem quer jogar no PC. Isso porque ela traz praticamente tudo. Ela tem o ALLM, que faz com que a TV identifique de forma automática que você iniciou um jogo. E ela já, de forma automática, altere pro modo jogo. Um baixo input lag, que diminui o tempo de resposta entre o apertar do botão e o acontecer na tela. Duas entradas HDMI 2.1. Tecnologia extremamente necessária pra que seus jogos rodem a 120 FPS. Então, a TV, sim, ela traz um painel de 120 Hz pra que isso aconteça. Isso é, caso o jogo também possua suporte a isso, né? E ainda traz o VRR, que também só é possível a utilização devido a tecnologia de HDMI 2.1. Lembrando que nessa TV nós temos duas portas. Ou seja, caso você tenha um Xbox Series e um Playstation 5, que é o meu caso, você pode deixá-los conectados e pronto. O que em algumas TVs aí concorrentes, que só trazem uma porta HDMI 2.1, você precisa desconectar um e conectar outro a cada vez que vai jogar. Que é bem chato, né? Então, o quinto motivo pra você comprar a C825 são as tecnologias voltadas a games. Como eu sempre faço, pra você que chegou até o final, vamos com um bônus aqui, que é o sistema que essa TV aqui tem. Além de um outro recurso que eu não comentei. A C825 traz o Google TV, um dos sistemas mais completos que existem atualmente no mercado. Sistema esse que é baseado no Android, e só por aí, já dá pra ter ideia a todo o suporte que você terá quanto a aplicativos. O que se tratando de Android, caso você procure algo e ainda não encontre, ainda existe a possibilidade de instalar via APK. Sendo que aplicativos dessa forma podem ou não funcionar da forma correta. Lembrando que a versão Google TV, embora seja baseada no Android, é desenvolvida especificamente pra TVs. E os APKs, em sua grande maioria, são desenvolvidos pra smartphone. O que muda um pouco a forma de usabilidade deles. Mas enfim, você ainda tem essa possibilidade. O que, na real, você nem deve usar. Porque a TV em questão de aplicativos é muito completa. A loja oficial é muito, mas muito completa. E como estamos falando de uma TV topo de linha, o sistema Google TV aqui é muito, mas muito fluido. Não engasgando em nada e abrindo os aplicativos de forma bem rápida. O que também, convenhamos, é bem importante. Outro ponto é a tecnologia de hands-free que essa TV traz. O que, especialmente pra quem tem algum tipo de limitação motora, é uma coisa sensacional. A própria TV já traz um microfone embutido. Sendo que, como uma TV mais atual e ainda topo de linha, ela traz assistentes de voz. E com isso, pra dar comandos à TV, você pode usar apenas a voz. Então, é só dizer OK Google e dar o comando que a TV já faz. Você pode abrir desde aplicativos, aumentar ou diminuir o volume, ou usar pra localizar filmes ou vídeos no YouTube. Mas e aí, o que você achou desse modelo aqui de TV? Logo mais, a Black Friday tá aí, né? E me conta aqui, essa TV tá na sua lista? Lembrando que, recentemente, o tamanho de 55 polegadas chegou em promoções por R$3.500,00. O que, aí, não tem pra ninguém. Uma TV com as características, recursos e tecnologias que ela tem, por esse valor, fica difícil pra concorrência. Comenta aqui, você que tem, chegou a pegar essa promoção? E vamos fazer o seguinte, coloca aqui a sua lista pra Black Friday. Caso tenha algum modelo de TV que eu ainda não trouxe pro canal, eu vou avaliar se eu trago ou não, pra poder te ajudar. Lembrando que esse tipo de coisa, normalmente, eu faço lá no Instagram. Então, não perde tempo e me segue lá. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Fui!